Música Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA V Online Eu tô aqui no Xbox One fazendo umas corridinhas Que a Rockstar aprovou, que ela aprovou 5 corridas E eu tô aqui junto com os meus amigos e vamos ver essa corrida aqui Essa daqui ela tem quase 7km também Ai meu Deus, vou passar direto Ah, você tá pegando o carro do E.T. ou é do... Não, é mesmo, tem alguns carros aqui eu não filmei não Vocês viram que botaram praticamente um Gol ali pra segurar a galera? Que merda essa, tem dois caminhos Tem dois caminhos Tem dois caminhos É que isso aqui não seja comédia de caminho seguindo tá com outro e tá com outro Tem dois caminhos Ai meu Deus do céu, vou passar direto Tem um doleixo aqui Dois caminhos de novo Olha, olha a trollada Eu tô com a placa do bicho Eu parei, olha eu me ferrei Eu parei achando que tinha que fazer alguma coisa que eu tava errada, me ferrei Nossa, é sacanagem hein Ah não, velho Não, não, não Só tem um buraco ali no fundo, cuidado Você falou que tem um buraco, eu achei que eu fosse me ferrar Outro buraco depois da volta à direita Tem outro buraco também, mas à direita assim Opa Altos buracos aqui pra cair Trollagens Trollagens Ah, mano Uh, haja verde hein Passa com velocidade hein, senão não passa Não, não cai não, filho, cai não Meu Deus do céu Sai voando um negócio aqui batendo as coqueiras E eu aqui, que mais um pouco saia, fiz o caminho errado Eita Não Não Quase que eu não deu pra frear hein Olha, dá pra ver se agora Essa daqui, ela tá mais... O que eu digo Ela tá mais, mais trollada né Um pouco mais do que as outras É, mas não é aquela trollagem que o cara se ferre É, não é aquela trollagem que o cara se ferre Mas ela já tem mais curvas Mais coisas em cima que o jogador Vai ver na hora assim, não consegue ver a distância Por enquanto tá Por enquanto tá tranquilo aqui Um pouquinho mais até Oi- O Albert tá perto também Pode ir, o Albert está aqui Não, não, não Ah eu já tô aí E aí Bom, meus amores, então é isso Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Beijos Vem comigo Tchau